Programa Flash Minas, oferecimento, multimarcas, consórcios. Alô Minas Gerais, alô Brasil! Flash Minas chegando na área, que balé gostoso, gente. Eu fico nos bastidores, eu fico alucinado, eu fico vibrando, querendo dançar, querendo entrar em cena. E você em casa? Está curtindo o programa? Mal começou e a energia chegou total. Com essa bancada maravilhosa de jurados, a nossa querida Véu Rodrigues, o nosso impressionante, querido doutor Fabiano Cazeca, marcando presença, o nosso amigo Carlos Eduardo Magalhães, e o Joviano Silva, o Joviano hoje está tão galã, hein? E o nosso programa continua, na verdade, aqui agora, nós vamos receber grandes talentos. E o primeiro, balé, muito obrigado, daqui a pouquinho vocês voltam, hein? Nós vamos receber o primeiro convidado de hoje, nosso calouro, e vai funcionar da seguinte forma. Cada calouro que passar pelo palco hoje, um dos jurados vai fazer uma breve análise, este jurado vai fazer uma breve análise, e, no final, todos os calouros apresentados vão estar no palco, e você, juntamente com a nossa bancada, vai definir aí quem que merece estar na grande final, que acontece em breve, lembrando que já temos aí cerca de 30 finalistas. E agora, da cidade de Sete Lagoas, João Paulo e Riqui. Bora, flecha, mina! Primeiramente, guarde suas armas, já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada, Sei que tá esperando uma crítica, Mas tô correndo dessas vítimas, Hoje não tem vilão, Hoje não tem vítima, Não tem plateia, Não tem bebida. Você com raiva me atacando e ouça com um jeito ou um jogo, Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe o do outro, Com luz e duas facas se riscar, Se procurando forte, São dois corações disputando quem é o mais forte, Você com raiva me atacando e eu só com um peito ou um troco, Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe o do outro, Com luz e duas facas se riscar, Se procurando o corte, São dois corações disputando quem é o mais forte, São dois corações disputando quem é o mais forte, Isso aí, parabéns pra vocês. Obrigado, Lázaro. Obrigado. Pessoal, nos bastidores, foi uma festa aqui hoje, Com os meninos de Sete Lagoas. Lembrando que Sete Lagoas já apresentou para o Brasil, Pelo palco do Flash Minas, grandes artistas. É uma cidade muito rica de cultura e de grandes talentos. Verdade. Dão Rodrigues. Muito gostoso ouvir vocês. Que voz mais linda. A junção da voz de vocês também é muito maravilhosa. Achei uma apresentação incrível, cheia de sentimento, Porque música é isso. Não é só cantar. Falo que cantar é fácil, difícil é expressar realmente o que você está cantando. E vocês mostraram isso. Parabéns, gostei muito. Sempre é um comentário, mas eu quero pegar mais de um aqui. Fabiano Cazec. Eu também vou, como diz lá no julgamento, Voto com a relatora. Canta muito, boa presença, a voz agradável, Aveludada, né? Marcia, bom de escutar. Parabéns, viu? Gostei muito. Fabiano, você conhece a cidade de Sete Lagoas? Conheço, admiro e respeito. Que linda cidade. Tem os negócios lá. Maravilha a cidade de Sete Lagoas. Parabéns, viu? Daqui a pouquinho vocês retornam ao palco. Tá certo? E vamos saber quem vai para esta grande final. Mas por agora é um intervalo rapidinho, Porque já, já estamos de volta neste palco de sucesso. Vai, vai, calma. O Colégio Anglo Nova Serrana Oferece aos seus alunos uma formação integral, Que compreende desde robótica e xadrez, Passa pela utilização do Lego Education E de plataformas adaptativas, Como Plural e Matifique. E fecha o ciclo de formação, Trabalhando as emoções com meditação E a escola da inteligência do Augusto Cury. Se você quer uma escola de verdade, Evolua. Seja Anglo. A Multimarcas Consórcios tem créditos Para aquisição de todos os tipos de bens, Como motos, carros, imóveis, caminhões, Máquinas agrícolas e ainda equipamentos industriais. Tem também consórcios para cirurgias estéticas, Formaturas, viagens, festas de aniversário, De casamento. Escolha o consórcio que melhor combina com o seu sonho. Ele estará aqui na Multimarcas Consórcios, O seu consórcio multibrasileiro. Pessoal, com grande alegria, Nós voltamos com o quadro SOS Cidadão, Hoje, em especial, na casa da Débora, Essa jovem, né Débora? Que sofreu um acidente em 2020. E vocês vão conhecer um pouquinho da história da Débora, Porque o Flash Minas abraçou a causa. Mas antes, eu quero convidar o Wagner, O nosso repórter especial, Para contar aí para o pessoal, resumidamente, Tudo isso que a Débora passou. Vamos ver? Roda VT. Olá, Lázaro Camilo e amigos do programa Flash Minas. O acidente que vitimou Débora aconteceu no dia 11 de março de 2020, Nesta rua, no bairro Bela Vista, aqui em Nova Serrana. No dia do acidente, a Débora estava com a sua filha, de 7 anos, Quando foi atingida por um veículo. Com o impacto da batida, A Débora foi arremessada contra o muro desta residência, E sofreu ferimentos graves. A polícia militar foi a primeira que chegou aqui no local, E devido a gravidade dos ferimentos, Os militares preferiram conduzir a mesma até a UPA. A filha de Débora foi atendida por uma equipe do SAMU, E também foi encaminhada à unidade de saúde. Acabou de acontecer aqui, agora, no bairro Marins, O carro capotou com as rodas para cima. No dia do acidente, a condutora do veículo Confirmou para a polícia militar que não tinha carteira de habilitação. No veículo, estavam quatro pessoas, Entre elas, o marido da condutora, que era habilitado. Eles foram conduzidos, na época, para a delegacia da polícia. Depois disso, Débora precisou de inúmeros tratamentos Em vários hospitais e uma sessão de cirurgias. Eu volto com você, Lázaro Camilo. Bom, pessoal, vocês acompanharam aí o VT, Que foi feito pelo Wagner Henrique, nosso repórter, Que também faz parte desse quadro do SOS. Eu quero conversar com a mamãe agora, primeiro. Qual que é o seu nome? Elisena. Elisena. Eu quero saber, teve ajuda no início? Teve. O pessoal, primeiramente, eu queria agradecer aos policiais. Polícia militar. Polícia militar de Nova Serrana, Que socorreu a Débora. Eles não esperaram o SAMU, Vendo a gravidade da situação, eles socorreram ela. E posterior? Posterior, nós tivemos a ajuda de uma rifa que foi feita, né? Em favor da Débora, para custeios dela no hospital, Ainda quando ela estava em coma. E logo depois, quando ela veio da cidade de Bambuí, O Sandro Moretti ajudou a gente com uma cadeira de rodas, Em apoio, porque a Débora não vai andar mais. O ex-vereador. O ex-vereador. Bacana. E hoje, eu quero saber de vocês o seguinte, Nós estamos aqui, ó, Com um bingo que vai acontecer no dia 26 de fevereiro, A partir das 18 horas, Na quadra da vovó Lindica, tá certo? Vovó Lindica, aqui na cidade de Perdigão. Eu quero saber o seguinte, Quais são as expectativas de vocês, Com a arrecadação desse dinheiro? Em que ele será colocado a favor da Débora? Ó, esse dinheiro, na verdade, Ele vai ser colocado para a Débora, Em relação a uma cadeira de rodas, Que a gente está fazendo esse bingo beneficente, Para comprar essa cadeira, né? E a manutenção da Débora no dia a dia. A Débora faz uso de vários remédios, Inclusive, uma caixa de um deles é 260 reais, Que é o Lixiana. Muito caro, hein? Muito caro, né? Ela toma para trombose, Porque ela não tem mais nenhum tipo de movimento na perna. Então, ela deu trombose, E agora ela tem que tomar o medicamento, Não tem como suspender. Eu tive no médico ela ontem, inclusive. Tá bom, você falou também que precisa de cadeira de rodas, Até porque a que foi doada já está um pouco velha, Cadeira de banho. Pode falar o que vocês estão precisando? É, a Débora, na verdade, hoje, Ela precisa de uma cadeira que dê para ela, né? Porque essa cadeira que ela tem é de 45 centímetros, E a que ela precisa é de 55. Porque a perna dela, como você pode perceber, Não dobra, né? Então, ela não cabe na cadeira pequena. E a cadeira de banho da mesma forma, né? Ela está pequena, não cabe à Débora. Entendi. Então, você em casa, Você que está nos vendo, Nos acompanhando, Se tiver a cadeira de rodas, Pode entrar em contato com o quadro SOS Cidadão, Pode também fazer doações, Que é o que nós precisamos. E, verdadeiramente, Você é uma jovem, Uma jovem moça. Né? 24 anos, Com a vida toda pela frente, Três filhos, E merece, realmente, Que você aí em casa, Pense, E possa participar do bingo, Possa fazer a doação, Porque esse é o intuito do SOS Cidadão. É ajudar, Fazer e acontecer, realmente. Débora, Você lembra de alguma coisa, Do acidente, Ou quando você estava hospitalizada? Não lembro nada. Não lembro nada. Mas eu lembro de, Dois meses, Que eu estava, Assim, né? Durante o período, Que você estava desacordada, Você lembra de algumas coisas? Lembro. Mas só que, Dois meses, Aí eu fiquei lá, Lá em cima, né? Aí, O, O, Quando você fala, Lá em cima, É como se você estivesse no céu. É, Estivesse no céu. Aí, Eu fui lá, E Deus falou, Eu falei com Deus, Assim, Deus, Deixa eu ir lá? Ela falou assim, Não, Agora não. Deixar ir lá, Seria voltar para você estar com seus três filhos? Isso mesmo. E com ela. Com a sua mãe? É, Com a minha mãe. Aí eu fiquei lá, Dois meses. Aí eu falei com ela assim, Agora eu posso ir lá? Aí ele falou assim, Agora você pode. Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo. Amém. Aí eu vim. É muito forte isso, Fih, gente. Vocês entenderam? Que durante o período, Que ela estava em coma, Deus falou com ela, Agora você não vai. Ela ficou dois meses em coma. Aí ela voltou a pedir a Deus, Eu posso ir? Posso estar com a minha mãe? E meus filhos? Deus falou, Agora você pode. Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo. Amém. Alguém duvida Que Deus estava ali realmente? Então, Recapitulando aqui, O evento vai ser dia 26 de fevereiro, Às 18 horas, Na cidade de Perdigão, Na quadra da vovó Lindica. Tá certo? Então nós vamos ficar por aqui, Daqui a pouquinho tem muito mais, Não sai daí. Gente, que delícia. Esse ritmo baiano me encanta, viu? Saudade do carnaval, Salvador, Rio de Janeiro, Alegria por todo o Brasil. O pessoal está precisando muito disso, De energia positiva, De alegria. E o palco do Flash Minas Propõe isso a você, Esta energia bacana. Tá certo? E nós vamos continuar por agora, Da cidade de Belo Horizonte, Aqui na capital, Alex Borges. Ensaiei meu samba o ano inteiro, Comprei surdo e tamborim, Gastei tudo em fantasia, Era só o que eu queria, E ela jurou desfilar pra mim, Minha escola estava tão bonita, Era tudo o que eu queria ver, Em retalhos de setim, Eu dormi o ano inteiro, E ela jurou desfilar pra mim, Mas chegou o carnaval, E ela não desfilou, Eu chorei, Na avenida eu chorei, Não pensei que mentia, A cabrocha que eu tanto amei, Não pensei que mentia, A cabrocha que eu tanto amei, Não pensei que mentia, A cabrocha que eu tanto amei, Uma salva de palmas, Parabéns. Depois do comentário, Eu faço o meu comentário, Pode ser? Vou começar com você, Juviano. Vamos lá. O homem canta bem, Que samba bacana, hein? Você tá de parabéns, viu, irmão? Obrigado. Que voz, né, Vel? Me ajuda aí, Vel? Quando o bicho entrou, Ele já entrou... Fervendo. Não, o negócio é esse, Chegou, mete a boca sem medo, Entendeu? Tudo que você for fazer, Você tem que fazer assim, Chegar e meter a boca. Olha a duplicidade de sentidos, Vel. Você que põe maldade. Eu não. Mas é verdade, Tudo que você for fazer, Não tem que ser direito? Sim. Então, pronto. Pode até ter duplicidade, Faz direito aí também, Entendeu? Mas você, Que timbrão, Que vozeirão, Isso aí, ó, Diafragma pesado, Põe força, Canta com vontade, Não tem dó, Entendeu? O microfone é feito Pausar e meter a boca mesmo, Põe a boca mesmo, Arregaçou. Parabéns. Agora, eu quero lembrar, Você de casa, Que o Alex já participou do programa, E eu pedi para quem convidasse o Alex Para a repescagem, Porque eu achei muito merecido Que ele também tivesse a chance De estar na final, Foi uma escolha minha, O pessoal falou, O programa é seu, Você manda? Não, não é isso, Mas eu, Quando eu vejo Que algo, Às vezes, Merece uma segunda chance, Eu sempre acredito, Eu ouço muito conselhos, Você concorda, Fabiano? O menino mereceu aí a nova chance? Concordo, Um vozeirão, E uma voz um pouco diferente, Tem hora que ele dá aquela algo ali, Que parece que, Enfeitou bastante, A fonética dele ali, Você percebe que quando ele canta, Ele dá uma coisa, Porque parece que lá no fundo, Ele é meio fanhoso, Mas o arranjo ficou muito bom, A voz dele está parecendo uma orquestra, Entendeu? Bacana, Carlos Eduardo, Já que eu perguntei a todo mundo, Eu não vou deixar o doutor Carlos de lado, Visível, O talento, O timbre, A explosão, Cantou, Dentro daquilo que a música pediu, Parabéns, Excelente apresentação, E parabéns, Por ter dado oportunidade, Porque hoje nós estamos julgando, É o momento, É o dia, Talvez no dia, Isso é como jogador, Tem dia que você joga bem, Tem dia que você joga mal, Exatamente, Mas hoje ele brilhou, Vamos aguardar até o final, Viu? Espero que tenha tudo certo, Hoje ele fez um gol de placa, Parabéns, Alex, Obrigado, É isso aí pessoal, Estão curtindo o programa? Gostaram da minha escolha também? Pois é, E o programa continua, Agora nós vamos para a cidade de Contagem, Que pertinho, Região Metropolitana, Samuel Reis, Samuel Reis, Eu vivi, Eu vivi, Eu quis até morrer, Depois que fui embora, E volta tão tranquila, Sabendo que já não tem mais amor, E sem você, Ficou mais frio o meu inverno, Parecia brilho eterno, Você é minha dor, Agora fala que me ama, Agora que não tem mais nada, Diz que morri de amor por mim, Agora, Depois de ter chorado rios, Depois de tanto ter sofrido, Agora por fim, Vai saber do que um dia, Eu vivi, Obrigado, Que força é essa, hein? Vou falar a verdade, Fabiano. Olha lá, Zane, Eu estou assim preocupado até com o programa, Porque cada um melhor, né? Ah, parece que foram todos selecionados, Houve uma prévia de seleção, Porque está todo mundo cantando e encantando, O menino bombou. Muito bom. Muito bom. Carlos Eduardo, Concorda com o nosso querido Fabiano Cazeca? Concordo plenamente, Arrebentou, cantou muito, E assim, Estamos felizes de ver essas apresentações hoje, O programa hoje está de parabéns, Muito bem selecionado, E emocionou até o nosso diretor júnior, Eu acompanhei daqui, O júnior muito emocionado ali, Na apresentação dele. Isso, o júnior está muito apaixonado, Você sabe, né? O júnior, Parabéns, Muito boa apresentação. Velho Rodrigues. Adorei a parte do júnior, Viu, querido? Foi ótimo. Todos nós estamos apaixonados, E você fez a gente ficar mais ainda, Parabéns, Agora, Foi agora mesmo. Parabéns. Joviano. Falou do júnior agora, O júnior quase que pulou no palco, No pescoço do cantor. Quase, viu? Quase, Mas aqui, Você está de parabéns, Viu, irmão? Obrigado, obrigado. Pega a imagem do júnior para mim, Por favor, tá? Porque está vermelho igual o tomate. Ele está muito vermelho. Alguém filma a bocheia? O céu é o limite para você. Pega a imagem do júnior. Que presença, Viu? Que voz, tá? Você está de parabéns. E mais uma surpresa, Ele também fez parte da repescagem. Eu indiquei, O rapaz tem talento, E a produção entrou em contato, A produção entrou em contato, E o convidou de novo, E hoje você brilhou. Muito obrigado, Só tenho a agradecer, cara. Boa sorte, Muito obrigado, gente. Ó, Lázaro, Se me permite, Dentro dessa colocação que você fez, Aí da repescagem, Mas é isso mesmo. Num caminhar, Não tem só vitória, Tem quedas. O importante é cair, Levantar e continuar a caminhada. É isso que ele está fazendo? Com certeza. O dia tem o dia. Não é assim, Fabiano? E aquela velha frase que eu sempre digo, Que eu sempre digo, Nós somos, Não o que somos hoje, Nós somos uma história. Nós somos, Nós somos um caminho, Um caminho, Um caminho, E este caminho, É que faz de você, Ser quem você é. Pode ter certeza disso. É isso? É isso aí, Esse caminho foi agora. Inclusive, A bochechinha do Júnior, Continua vermelha, O pessoal da câmera aqui, Vai ter que pegar a bochechinha vermelhinha dele, Filma a bochechinha dele, Porque o pessoal precisa ver, Júnior. Olha lá, O pessoal tem que filmar a bochechinha dele. Enquanto o pessoal pega o Júnior ali, Nós vamos para o intervalo rapidinho, Mas já já estamos de volta com muito mais para você. Então, não sai daí. Quem ama cuida, Quem ama previne, Quem ama estende a mão. Instituto Oncológico de Juiz de Fora, Referência Nacional no Tratamento do Câncer A HF Metalúrgica é uma empresa que atua na área de metalurgia e fundição, Sediada na cidade de Cláudio, na região centro-oeste de Minas Gerais. Com mais de 12 anos no mercado, Tem como principal atividade a fabricação de produtos para proteção perimetral, Dentre outros, tais como serpentinas, cilindros, kits copasa, E ferramentas. Para completar o seu mix de produtos, A HF Metalúrgica lança neste ano, Sua linha completa de carrinhos de mão. Pessoal, o Flash em Minas mais uma vez, Na cidade de Cláudio, Em mais uma empresa, No nosso quadro Turismo de Negócios. E hoje eu estou ao lado do Fábio, Fábio que é muito gentil, muito receptivo, Abriu as portas da HF Metalúrgica, Para você conhecer um pouquinho da importância das empresas aqui da cidade de Cláudio. Bom, Fábio, primeiramente você é genuinamente mineiro? Eu sou paulista, né? Paulista? Sou paulista e tenho 20 anos que eu moro em Cláudio, Posso falar que eu sou claudiense hoje, sou mineiro. Fábio, como que é trazer um pouquinho da essência paulista Para o comércio mineiro, para as empresas mineiras, Em especial na cidade de Cláudio? Então, Lázaro, em relação a eu morar em São Paulo e vir para Cláudio, Foi uma experiência, assim, Em questão dos meus familiares, né? Que já moravam, tem alguns familiares que já moravam aqui em Cláudio, E a gente veio visitar a cidade, né? E com essa visita, como diz, eu mudei meu foco totalmente, né? Apaixonou-se? Me apaixonei por Cláudio, porque eu sou muito reservado em questão de movimento, Achei aqui muito tranquilo, né? E onde eu conheci pessoas maravilhosas que me ergueram, A gente fez muita amizade aqui, E eu conheci, onde eu conheci o Humberto, que é hoje o meu sócio, né? E a gente olhamos, falando, vamos abrir uma empresa? Uma metalúrgica, uma fundição? A gente foi estudando o assunto, foi num bate-papo mesmo de boteco, E hoje estamos aí, né? Criamos a HF Metalúrgica. Esta grande empresa, hoje são quantos colaboradores? Nós estamos exatamente com aproximadamente, na verdade, 70 colaboradores a 75. Quais os produtos da empresa que tem a maior saída? Então, Lázaro, hoje a gente estamos com a linha de segurança, né? Que é a lança e concertina, e a linha do carrinho de mão, que são a parte de ferramentas, né? Temos o carrinho de mão, a paca, a vadeira, desempenadeira, marreto e assim por diante, né? Tudo pra construção, né? Tudo linha pra construção. E temos também o setor hidráulico, né? Que é a linha do cilindro e serpentina, que é especificamente pra fogão a lenha, né? Que bacana! Então, vamos conhecer um pouquinho? Podemos conhecer um pouquinho da empresa? Vamos lá, vamos conhecer a empresa, convidar você e toda a sua equipe, né? Que bacana! E você em casa, vamos conhecer um pouquinho hoje da HF Metalúrgica, aqui na Cidade Cláudia. Então, vamos comigo? Então, vamos lá! A empresa é conhecida nacionalmente pela qualidade e compromisso com seus clientes. Utilizando modernos processos de fabricação, a HF Metalúrgica garante a qualidade e eficiência de seus produtos. Fábio, por que especificamente você me trouxe nessa parte aqui? Então, Lázaro, essa aqui é um dos pontos principais para o pessoal, para os telespectadores analisarem também. Hoje, estamos aqui mostrando a fabricação da lança da HF Metalúrgica. As lanças, elas hoje substituíram o quê? Aqueles vidros que antigamente o pessoal colocava em cima do muro, né? E hoje o pessoal já não está usando mais aqueles vidros. Hoje, a gente está com o produto aí para atender o público com o melhor custo-benefício. Então, está aí a lança para a linha de segurança para colocar diretamente ao muro. Aqui seria um outro produto, um outro item de linha de segurança, que é a linha de concertina nossa, né? Como que é a produção? São quantos metros ou é por peso? Como que procede esse produto? Então, Lázaro, a gente vende por metro, né? A gente, então, temos ela de 5, 10, 8, então é o que o cliente, né? A gente tem na nossa tabela, o que o cliente escolher 5, 10, 8, 15 metros, a gente tem toda essa metragem para atender o cliente e além do diâmetro também. Nós temos ela desde o diâmetro com 20 de diâmetro até 1 metro, né? Que o pessoal geralmente usa para cadeia, né? Presídios. Lázaro, nós demos uma volta na empresa, né? Você conheceu alguns produtos da linha de segurança. Bacana! Eu quero te apresentar, então, nossa linha de ferramentaria, né? E o principal item dessa linha é o nosso carrinho de mão da HF Metalúrgica. Então, temos aqui o carrinho de mão muito reforçado, né? Que está na chapa 16, que é a chapa 1.5. E temos também desempenadeira, marretra, entre outros diversos produtos, que são cavadeira, desempenadeira, pá, né? E hoje vocês, além das lojas online, vocês entregam também lojas pelo Brasil inteiro, que atende todo o setor da construção civil. Sim, nós temos grandes parceiros, né? Fazendo toda a logística da HF Metalúrgica. Então, a gente entrega para todo o Brasil. Lázaro, queria muito agradecer, né? A todos vocês, a equipe do Flash Minas. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pela visita, né? E as portas sempre estarão abertas. Qualquer dia que vocês quiserem visitar aqui. Pessoal, curtiram mais um Turismo em Ação na Cidade de Cláudio? Agora o intervalo é rapidinho. Eu vou ficando aqui com o Fábio. Acho que eu vou até levar um carrinho desse aqui, viu? Rapidinho, mas já já estamos de volta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o programa Flash Minas. Com essa energia gostosa para vocês. Com essa bancada de júri incrível, que faz sucesso por todo o país. O pessoal gosta muito, sempre comenta aqui nas nossas redes sociais, né? Cada voto, passo a passo, o andar de cada um. Muito obrigado. E também no palco do programa Flash Minas, já está presente aqui todos os calouros que apresentaram hoje. Parabéns. E agora nós vamos saber, de acordo com o júri, quais ou qual vocês escolheram para somar já os 30 finalistas para a grande final. Eu fui eleito aqui pelo grupo para falar em nome de todos, sim. E eu fiquei muito honrado com a escolha. Mas vamos lá. Fazendo uma pequena reflexão aqui, ô Lázaro. Eu estive quase, quase não consegui vir hoje ao programa e aqui eu estou a meditar. Imagina se eu não tivesse vindo, o que eu teria perdido. Talvez, do meu tempo aqui de jurado, os melhores calouros que está tendo aqui. Haja vista que aqui a unanimidade, vamos mandar todos, aprovar todos. Todos? Todos. Não tem conta que não ia alguém, nivelaram lá em cima, subiram, foi lá para o teto. Parabéns a todos vocês. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, viu? E eu estou feliz também de estar tendo essa chance, essa oportunidade de participar aqui de um júri tão importante, com calouros desse nível. Bacana. E eu comungo com o Fabiano. Estou feliz. Você em casa, gostou do resultado? Eu fiquei muito feliz. Parabéns a todos vocês. Quero agradecer a participação de você aí em casa, o nosso melhor telespectador, que sem você o nosso programa não funciona. Nós precisamos da sua audiência. E você, eu quero que cada vez mais prestigie o programa Flash Minas. Nos siga nas redes sociais, divulgue com os amigos, com o marido, com os primos, vizinhos, para assistir um programa que é bacana demais. Tem um apresentador muito animado, tem um balé maravilhoso e uma bancada de júri fantástica. Obrigado você pela audiência, pelo carinho. Fique com Deus, que ele esteja sempre presente na sua vida. Tchau, tchau. E agora fique com esse balé incrível aqui. Tchau, gente. Tchau. Programa Flash Minas. Oferecimento Multimarcas Consórcios. Tchau.